No plenário da Câmara do Recife, flabelos e fantasias nas cores vermelho, branco e dourado. São as cores do bloco carnavalesco lírico UBONDE, criado em 27 de setembro de 1992, dia de Cosme e Damião. E para celebrar os 30 anos de existência do bloco, a vereadora Cida Pedrosa promoveu uma reunião solene, repleta de poesia, dança e música. Música Cida Pedrosa entregou ao presidente do bloco um certificado pela homenagem. Na tribuna, ela defendeu políticas públicas afirmativas e destacou que as manifestações da cultura popular fazem parte da potência que é o Recife. O Bonde é esta potência, é uma dessas potências. Acho que Recife é um território onde a cultura passeia, voa, anda e acontece. Eu agradeço muito aos meus pares por ter votado essa homenagem, essa solene para um bloco tão importante para a cidade do Recife. Ao agradecer a homenagem, o presidente fundador do bloco destacou a resistência cultural, política e social do Bonde, que definiu como um ajuntamento de diferenças. No Bonde, nós não admitimos qualquer que seja a forma de discriminação ou preconceito. Então, o Bonde é inclusivo, o Bonde é afetuoso, o Bonde dá espaço para as pessoas serem felizes, sendo principalmente autênticas. A gente sabe da responsabilidade, principalmente, de se manter à altura de uma honraria desse nível. Presidida pela vereadora Dani Portela, a reunião solene terminou com um conjunto de cordas e o coral do bloco homenageando o Recife. Vejo o Recife trateado, a luz da lua quer surgir, há um poema aos namorados, nos céus e nas águas dos rios.